Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal E hoje é um vídeo pra gente falar sobre novidades do FIFA 20, mais especificamente sobre o modo volta Já trouxe um vídeo mais cedo falando sobre esse modo novo que nós vamos ter no FIFA, que saiu trailer hoje inclusive E se você não conferiu esse vídeo falando exclusivamente sobre o novo modo história que a gente vai ter Dá uma conferida aí porque eu falo um pouco a minha opinião E também falo um pouco sobre o que vai rolar nesse novo modo história que promete revolucionar aí nesse FIFA 20 Essa questão de modos história porque vai ter algumas mudanças aí comparado ao modo do Alex Hunter né também Enfim pessoal, vamos falar um pouco sobre esse modo volta, não vou falar com muitos detalhes as informações Porque eu já trouxe um vídeo antes também falando sobre isso, também vai estar na descrição aí pra vocês darem uma conferida No final também eu vou deixar, beleza? Mas foi anunciado basicamente que nós teremos aí arenas em 17 lugares do mundo Na Europa, na Ásia, na América, acho que na África deve ter também né, na América do Norte também Então inclusive vamos ter uma no Brasil né cara, vamos ter uma no Rio de Janeiro Vão ser várias arenas de vários modelos, tem arena em cima de prédio, tem arena debaixo de viaduto, tem arena em tudo quanto é canto Vamos ter modo futsal também né, isso é muito legal de ser citado E vamos ter vários modos que eu já tinha trazido antes né, 5 contra 5, 4 contra 4, 3 contra 3 Modos com 100 regras, modos com regras personalizadas Modo online, modo história que eu já falei Então vai ser um modo bem completo aí no que diz respeito a opções de jogo né, vamos ver se na funcionalidade realmente vai dar tudo certo Mas eu creio que sim, eu acho que o modo dele deve estar bem lapidadozinho pra funcionar bem direitinho esses modos Mas pessoal, o que me traz aqui pra falar com vocês hoje, o principal motivo é a preocupação com relação a jogabilidade né cara Talvez a coisa que mais vem sendo criticada no FIFA 19 Inclusive por mim também, vem falando muito principalmente sobre o excesso de bugs que a gente tem no FIFA 19 E o excesso de apelações que a gente tem no FIFA 19 pra determinadas jogadas E cara, sinceramente, esse trailer do modo volta me assusta mano, me assusta muito Por quê? Porque antes a gente tinha, pra quem não se lembra, acho que em 2012 mais ou menos A gente tinha dois jogos separados, a gente tinha o FIFA e a gente tinha um jogo chamado FIFA Street E o FIFA Street, ele tinha uma base do jogo do FIFA 12, do FIFA 13, inclusive os gráficos eram muito semelhantes Mas quando você pegava o controle pra jogar cara, era uma jogabilidade absurdamente diferente né Porque o jogo era feito pra ser um futebol de rua, era um jogo feito pra driblar, um jogo feito pra você brincar Um jogo feito pra você avacalhar mesmo, era muito zoado, alguns dribles Mas porque o público gosta disso, eu gostava de fazer isso né cara Inclusive nos FIFA Street antigos de Play 2 mano, você enchia um poder Aí com o poder o jogador dava um chute que saia uma águia de dentro do chute Era um bagulho muito louco, mas era muito divertido Porém era divertido pra você jogar futebol de rua né cara E não um simulador de futebol E a minha preocupação é exatamente essa cara Porque aparentemente no trailer que eles mostram Nós vamos ter praticamente tudo do FIFA 20 né cara Vamos ter mesmo os gráficos Obviamente não ia mudar gráfico né Mas aparentemente a jogabilidade vai ser a mesma cara E é isso que me assusta E aí pode estar dando um belo de um tiro no pé Porque cara, não tem condições de eles tentarem casar uma jogabilidade de um modo street E um jogo de futebol cara, e um simulador de futebol Principalmente depois de tanta crítica que a EA recebeu Principalmente ligado a essa questão de firula, de drible, de apelação De jogada cantada, de jogada impossível de marcar De jogada totalmente fora da realidade De chutes fora da realidade De dribles principalmente Então cara, a gente fica com essa pulga atrás da orelha Eu creio que sim, é possível a EA ter balanceado a gameplay A ponto de a gente ter uma gameplay bem diferenciada no modo volta Mas é possível, é provável, mas não, é certeza Se não acontecer isso cara, vai ser uma parada muito, muito, muito escrota Coisa que eu não vejo há muito tempo a EA fazer uma cagada dessa né Eu acho que da última vez que eu vi que a EA fez umas lambançazinhas Foi no FIFA 14, se não me engano, logo no lançamento O jogo saia gol de cabeça, de 10 cruzamentos saia 9 Depois eles lançaram uma atualização e corrigiram né Tudo bem Mas cara, muito tempo mesmo que eu não vejo um tiro no pé tão grande quanto esse E eu espero que realmente não aconteça O que me deixa um pouco esperançoso né velho Tá difícil pra esse FIFA 20 Mas o que me deixa um pouco esperançoso É que dentre as novidades que a EA lançou para a jogabilidade do campo Eles mostraram que nós vamos ter uma nerfada nos dribles Os dribles vão ser um pouco mais difíceis de encaixar combos Então eu me pergunto, como é que eles vão deixar mais difícil de encaixar um combo de drible E vai botar um modo street Só pode ser duas jogabilidades diferentes Pra a EA fazer esse modo e agradar a todos Tem que ser um modo com a jogabilidade separada da jogabilidade de campo Não preciso nem falar porquê né cara Primeiramente porque jogar quadra, jogar racha, esse tipo de coisa É algo completamente diferente de você jogar futebol profissional Então isso aí já resumiria Mas segundamente também pessoal Porque o público de quem joga o modo de campo do FIFA É diferente do público de quem joga o modo street Por exemplo, eu acho que eu, na minha opinião Eu vou perder muito tempo da minha vida jogando modo street Vou trazer vídeos pra vocês Vamos fazer campeonato, jogar online, fazer live e tal Mas eu não me divirto tanto jogando ultimate team Principalmente por causa das apelações da vida do ultimate team Então no meu caso Eu quero uma jogabilidade pro street diferente Não quero jogar com a jogabilidade de futebol de campo Mas tem gente que vai querer jogar muito mais tempo Ultimate team mesmo vivendo esse modo street Não vai gostar e tal e vai pra lá E aí a vida cara, e aí a vida E aí precisa trazer realmente essa diferença Pra agradar esses dois públicos diferentes né Dentro do jogo Então vamos esperar pra ver A expectativa que eu tenho É de que nós não teremos uma mudança muito grande E é muito possível que a gente tenha ainda mais apelações Principalmente no sentido de jogadas acrobáticas De dribles surreais Dribles muito rápidos Dribles fora do normal E também finalizações absurdas né cara Se eles conseguirem fazer essa separação Tudo bem Se não cara É capaz de ser um FIFA desastroso Do que diz respeito a jogabilidade Eu digo isso porque a jogabilidade do FIFA 19 Já é, pode-se dizer, um ponto fraco Se comparado a outros FIFAs né cara Então se eles piorarem essa jogabilidade Vai ser algo realmente muito ruim Então vamos esperar pra ver Me deixa um pouco assustado aí esse trailer né Mas só jogando pra gente ver Deixa aí nos comentários qual é a opinião de vocês O que vocês acham sobre essa questão pessoal E deixa nos comentários também Se vocês vão jogar bastante esse modo volta Ou não vão jogar muito O que é que vocês acharam do modo aí também Beleza? Não esquece de deixar o like Compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E tocar no sininho Pra vocês não perderem as novidades do FIFA Em primeira mão aqui Lembrando que tem uma playlist aí na descrição Pra vocês acompanharem tudo que já rolou E ficarem por dentro de tudo que vai rolar ainda De novidades do FIFA e do PES Fechou? Um abração Tamo junto Até a próxima Valeu E fui! Tchau Tchau